Olá, Zanin. Como você está? Tudo bem? Oi, Thalita. Tudo bem. E você, querida? Tudo bem também. Vamos sair, então, das questões políticas. Nem tanto, né, Zanin? Às vezes elas perpassam também os filmes que você traz por aqui. Vamos falar sobre estreias no cinema. Vamos começar com Ilusões Perdidas. Um filme, produção da França e da Bélgica, que traz uma questão, inclusive, relacionada ao jornalismo. Eu estava dando uma olhada no trailer. Já vi que é um filme que a sua esposa curte muito e que é aniversário dela hoje. Deixe-me deixar aqui no ar também registrado os nossos parabéns para ela, que está sempre ali soprando informações importantes para o Zanin. Então, um beijo para ela também. Obrigado, Thalita. Ela está ouvindo o programa, agradece você. De fato, é um dos livros favoritos dela. Ela conta que, quando ela lê o livro, se ela não conseguia dormir à noite, atravessava a noite lendo o livro e tal. E ela esperou essa versão cinematográfica com muita ansiedade. E, felizmente, ela não se decepcionou, e nem eu. Porque é muito difícil, se você pensar na grandiosidade da obra do Balzac, não só em termos da extensão. Ele é um livro... As traduções brasileiras, depende da tradução, tem 700, 800 páginas. Tem algumas traduções brasileiras. É um livro de uma extensão muito grande. E é um livro de uma profundidade tão grande, Thalita, que ele era admirado por ninguém menos que Karl Marx e Friedrich Engels. Marx e Engels. Eles diziam o seguinte, é mais fácil você encontrar uma análise da situação política e econômica da França no século XIX lendo o Balzac que lendo historiadores ou sociólogos ou analistas políticos. Tamanha a acuidade realista com que o Balzac retrata a sociedade francesa da sua época. Ele fez uma obra de uma extensão enorme chamada A Comédia Humana. São 20 e tantos livros, que ele passou escrevendo a vida inteira. E esse livro, Ilusões Perdidas, é um dos pontos privilegiados daquilo que ele chamou Comédia Humana. Infelizmente, ela obteve, essa obra obteve uma adaptação cinematográfica absolutamente exemplar por parte desse diretor chamado Xavier Giannoli. É um diretor que a gente já conhecia de outros filmes, bons filmes, mas que não tem a qualidade que esse filme tem. É a história, Thalita, de um jovem de província, um jovem poeta de província, que é o Lucien Rubenpré, que quer publicar esse livro de poesias que ele tem. Ele tem um certo brilho nos salões literários da cidade onde ele mora, que é Angoulême. Mas ele quer brilhar em Paris, que é a capital da França, e, na verdade, naquela época, a capital cultural do mundo. Então, ele vai para Paris e começa esse processo dele, que é o processo descrito como o das ilusões perdidas. Ele entra na vida da capital e vê que não conhece nada, não conhece os jogos da sociedade, não conhece os jogos do jornalismo, para onde ele é levado. E essa segunda parte, quando ele se desloca para Paris, é a parte mais interessante desse livro, que é absolutamente fascinante. Eu recomendo muito às pessoas que vejam esse filme, mas que também procurem ler esse livro, porque é um dos livros, assim, da vida de gente muito inteligente. Então, esse Rubin Pré se torna amigo de um jornalista jovem também, mas bastante mais experiente que ele nos usos e costumes da capital. Se chama Etienne Lustot, que é interpretado por um jovem ator chamado Benjamin Voazin. O Rubin Pré é interpretado pelo Benjamin Voazin. E o Lustot começa a explicar para ele como é que ele vai se dar bem no jornalismo. Então, ele vai escrever críticas favoráveis de autores que são protegidos por editores poderosos e vai escrever críticas desfavoráveis de livros que são dos desafetos dos donos dos jornais ou de gente muito influente que pode lhe abrir caminhos. E esse aprendizado de cinismo do nosso herói é o cerne dessa obra. Ela não é uma obra cínica, mas ele é uma obra extremamente crítica em relação às práticas jornalísticas, às práticas do jornalismo cultural, que é o meu jornalismo, que é o jornalismo que eu pratico há tantos anos. E a gente reconhece muito nessa descrição do século XIX algo muito atual, como se o Balzac tivesse antevisto na época dele a época das fake news, a época de que você fabrica notícias e o público acredita nelas, uma boa parte do público acredita nelas. Isso dá uma atualidade tremenda ao filme, que é absolutamente brilhante. Tem esses dois autores que eu falei, jovens, que interpretam tanto o herói, o Lucien, quanto esse amigo que o introduz nos usos e costumes pouco recomendáveis da prática jornalística. Mas tem também, no elenco, atores fantásticos, já mais maduros, que são parte do estrelato francês. você tem a Cécile de France, que é uma grande atriz, interpretando uma não nobre, uma condessa tal, que se torna amante do nosso herói. Você tem a Marquise Despard, que é interpretada pela Jeanne Balibar, que é uma atriz maravilhosa, veterana, que está em grandes filmes do cinema francês. E você tem, sobretudo, numa pequena aparição, mas que não sai da cabeça da gente, o Gerard Depardieu, que faz um editor extremamente corrupto e cínico. Ele, quando entra no filme, rouba a cena e você fica torcendo para que ele volte. Tamanho prazer de você ver uma interpretação grandiosa de um ator assim, num universo totalmente corrompido, mas que lembra muito o nosso tempo atual. Aliás, as críticas francesas têm destacado muito isso. A atualidade que o Giannoli, mesmo fazendo um filme de época, todo mundo vestido na maneira do século XIX, andando de carruagem e tudo mais, aquilo tudo é um retrato daquele tempo, mas é um retrato cruel do nosso tempo. Não percam esse filme, é um show. Aliás, ele foi o prêmio mais premiado nos prêmios César, que são o Oscar francês, como se chama. Ele foi o filme que arrebatou os prêmios principais. Acho que foram seis ou sete prêmios nas categorias principais. É um filmaço. Que bacana. Você falou sobre fake news. Ah, ia passar agora a frase que eu estava querendo lembrar, que eles dizem algo do tipo a gente vai publicar como verdade tudo o que for factível. Alguma coisa assim. E na hora eu senti também as fake news. E você citou agora sobre a atualidade do filme quando trata sobre esse tipo de questionamento, sobre as fake news. É como se fosse um manual de construção de narrativas de acordo com os interesses que estão em jogo e que não são, muitas vezes, muito limpos. então isso o filme deixa muito claro. Devo dizer, Thalita, que ele, o romance original, era composto de três grandes partes. E esse filme se concentra na segunda parte, que é a parte mais importante mesmo do livro, que é a ida dele para Paris e o contato com esse mundo e a desilusão completa dele, tanto com o mundo literário quanto com o mundo jornalista. É como se um higieno chegasse num planeta estranho e desconhecesse totalmente o funcionamento daquilo e aos poucos fosse aprendendo as regras do jogo. É brilhante, absolutamente brilhante. Perfeito. Está nos cinemas, pessoal. Não percam. Olha só, a gente tem duas estreias, que é Jesus Kid e Brasileiríssima. Qual você prefere comentar? Vamos na Brasileira, então. Brasileiríssima. A história da telenovela. Conta para a gente. Ah, da história da telenovela? Você prefere? Vamos lá. Não, não. Você que sabe. Você que sabe qual o que você quer. As duas são importantes, mas eu prefiro, então, rapidinho falar das telenovelas, que aí é um documentário e que é uma viagem panorâmica a respeito da teledramaturgia brasileira, que é uma coisa que tem uma ligação com o público brasileiro muito grande. Quem que não assistiu novela na vida? São tipos marcantes na cultura brasileira, muitas novelas românticas, Água com a Suco, mas muitas novelas críticas, como Rock Santeiro e outras. Então, ela é analisada pelos próprios autores e participantes de elenco, roteiristas, produtores, diretores. Então, aparece Lima Duarte, Thaís Araújo, Tony Ramos, Silvio de Abreu, que é um telenovelista e brilhante, Denis Carvalho, Jorge Fernando, Glória Pérez, Aguinaldo Silva, Jaime Monjardim, etc. falando sobre novela e falando da importância das novelas. Eu gostei desse documentário, apesar de eu não ser um aficionário de novelas, eu vi muito pouca novela na minha vida e mesmo as que eu vi fui seguir parte delas apenas. Mas me lembro, na minha época de jovem, Irmãos Coragem, por exemplo, era uma novela que todo mundo falava à mesa. Aquela história da novela Quem Matou o Dete Reutemann era uma coisa que parava, um país, todo mundo. Eu que não assistia assim, me sentia às vezes por fora das conversas. Então, as pessoas se deixam levar, se deixam conduzir pela telenovela e os tipos parecem tipos reais. Tanto eles penetram no imaginário popular. Então, é uma forma muito importante, uma versão muito importante da cultura brasileira brasileira e que ganha um documentário para você ter uma visão de conjunto da importância das telenovelas no nosso imaginário. Porque as pessoas, Thalita, têm necessidade da ficção. É uma coisa que parece que é da nossa constituição humana, de você ouvir, ler ou assistir boas histórias. Isso data desde a época das cavernas quando as pessoas se reuniam em torno da fogueira e alguém contava uma lenda. E isso penetra na nossa alma. Um poeta latino do Império Romano ainda dizia que a poesia é eficaz, porque, na verdade, cada história que você está ouvindo fala de você no fundo. É de você que a história está falando. Então, você se identifica com os personagens. E a forma mais popular e difundida de narrativa no Brasil é a telenovela, inclusive em termos de exportação. Você sabe que eu já fui a vários países que as pessoas perguntavam pela novela, que novela que está passando no Brasil. Fui a Cuba. Em Cuba, a novela brasileira é adorada. É uma coisa muito popular ao nível mundial mesmo. Então, esse documentário dá uma situada legal nessa nossa preferência teledramatúrgica que hoje está enfrentando uma concorrência muito grande que é a do streaming. É um desafio para a telenovela brasileira. Porque as pessoas estão se acostumando com o streaming que você vai, está tudo lá e você pode maratonar a maior parte deles. Nós já comentamos aqui streaming que não colocavam todos os capítulos. mas na Netflix, por exemplo, a tradição deles é colocar a série inteira lá. Você pode maratonar a temporada toda se você quiser no final de semana. E as novelas você tem que ficar preso naquele horário oferecido na TV linear, como é dito. Então, é um desafio, mas a novela ainda está sobrevivendo. Eu nunca fui noveleira por isso, porque eu não tenho essa disciplina de todos os dias no mesmo horário estar lá para assistir. mas me sinto como você, um peixe fora d'água agora com o Pantanal, porque está todo mundo assistindo o Pantanal. É incrível. E eu sempre fico por fora nas discussões também. Eu até outro dia arrumei um tempinho nos milhares de filmes que eu tenho para ver e coisas de streaming que eu tenho que ver também para ver um capítulo do Pantanal para não ficar tão por fora. É. Eu fico lendo manchetes para saber o que está rolando na novela. Seguir toda noite não dá. Sinto muito. Tem outros compromissos. Mas é legal ver isso e é legal ver esse documentário também que dá uma panorâmica mesmo dessa... Desde o início da televisão brasileira até os dias de hoje. Ai, marca a nossa vida assistindo ou não com certeza a gente lembra dos títulos e marca um período de história da nossa vida. Vamos para uma dica de streaming para a gente fechar? Temos então duas estreias nos cinemas e no streaming, pessoal. Vamos falar sobre PCC Poder Secreto que é do Joel Zito Araújo e está na HBO Max. Conta para a gente. Esse é poderoso. Você pode ver são quatro episódios. Você pode ver de uma vez todas. Quando estreou, ele estreou acho que na semana passada se não me engano há uns dez dias. Ele estreou e subiu rápido para o primeiro lugar da HBO Max que é uma coisa rara em se tratando talvez inédita em se tratando de uma produção brasileira. E ele consegue o Joel Zito vocês conhecem. Nós conversamos outro dia a respeito de um filme brilhante dele uma comédia brilhante chamada O Pai da Rita. E ele é que faz esse PCC Poder Secreto que é baseado num livro de um cara chamado Gabriel Feltran que escreveu esse livro chamado Irmãos Uma História do PCC. E a série adota exatamente a perspectiva desse livro de detectar como nasceu o PCC como ele nasce como ele cresce como ele se organiza como ele começa a atuar em várias áreas da sociedade brasileira penetrar em áreas vamos dizer legais ele tem seus advogados tem seus defensores é a criação de uma realmente do chamado crime organizado a maneira da máfia italiana por exemplo e que é desvendada nesses episódios através de declarações de integrantes do próprio comando que já não estão mais eu fiquei eu estava até falando para você eu fiquei surpreendido com a coragem dessas pessoas de cara limpa de dizer assim como foi feita a organização como é que ela participou desse e tal crime enfim desvendando coisas da própria estrutura mesmo do PCC eu achei muito interessante é muito assustador é muito assustador você tem declarações de policiais de advogados de promotores numa perspectiva que é sempre histórica que mostra que essa organização ela tem um nascedor numa atrocidade que foi o massacre dos 111 presos do Carindiru em 1992 e os presos começam a se organizar né pra tentar ter melhor qualidade de vida dentro dos presídios etc etc e tal então é a semente dessa organização tá nessa violência policial muito atroz que produziu essas essas vítimas em 1992 de tal forma que você assiste esses capítulos ele não passa a mão na cabeça de ninguém é uma organização criminosa são criminosos e tudo mais mas mostra assim de uma maneira mais clara possível pra nós que esse encarceramento gigante que tá acontecendo no Brasil só pode levar a um aumento de criminalidade só pode levar a uma organização maior dessas quadrilhas organizadas né é como se fornecessem a cada vez que se encarcera mais se fornecesse mais soldados para o PCC né essa é a conclusão que você chega vendo essa organização por dentro né então é muito útil é muito bem feita e muito corajosa essa série do Joel Zito eu gostei muito pessoal tá disponível na HBO Max tá bom pra quem quiser acompanhar quatro episódios como contou o Zanin aqui pra gente PCC Poder Secreto Zanin tempo certinho um beijo enorme pra você boa semana bom final de semana e até sexta-feira obrigada viu Zanin igualmente eu que agradeço até a próxima semana então um beijo pra todo mundo um beijo eu que agradeço a próxima semana para o fim